Ah, tem coisa pra cima, olha a escadinha ali Ah, não tem nada Tem só uma mochila aqui, deixa eu ver Nada O loot tá reduzido, eu reduzi o loot Reduzi não, né? O jogo reduziu o loot Nossa Mas enquanto o choque tá funcionando Significa que o zumbi tá vivo, tá ligado? Se o zumbi morrer, o choque para, você viu? Esse bastão pra mim é o melhor que tem, velho Sem estamina, velho Oi? Estamina baixa É, não pode ficar correndo o tempo inteiro não, infelizmente Mano Eu tô pensando aqui da gente deslogar e eu mudar algumas coisas nesse jogo Tipo? Voltar o loot pro normal Porque o jogo, quando botem dois, ele divide o loot pela metade, tá ligado? Sim Você vai mudar isso? É Depois que o jogo começou, a gente consegue editar o mapa Deixa eu dar um... E mudar a língua também, né? É, eu vou sair aqui e vê se você cai Cai, peraí Eu vou reiniciar o jogo aí e ir no banheiro Vai lá Eu vou sair aqui e 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 eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto